Gente, eu tinha falado sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução Industrial, certo? Eu falei um pouco mais sobre a Industrial e deixei um pouco a Francesa para depois. Mas ambas, tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa, elas foram influenciadas pelos ideais. Tem alguém perguntando aqui de questão. Tanto uma como a outra foram influenciadas pelos ideais do chamado liberalismo, que surgiu quando? No final do século XVIII. Foi uma teoria política e econômica muito importante, que embasou essas duas Revoluções. Por isso que eu coloquei aqui essa imagem para vocês entenderem um pouco. E era uma das questões da atividade que eu passei. Então você tem a escola clássica, certo? Desse liberalismo, que a figura mais marcante era o Adam Smith. Basicamente, como o próprio nome já diz, o liberalismo pregava a liberdade, liberdade econômica, liberdade política, certo? Contra o absolutismo. Então você já tem aí uma base teórica, tanto para a Revolução Francesa, quanto para a Revolução Industrial. Então você tem essa escola clássica do liberalismo e você tem outros discípulos, do Adam Smith, que também fizeram parte dessa escola. E no século XIX, para onde nós vamos seguir a partir dessa aula, várias outras teorias começaram a surgir, principalmente por causa do desenvolvimento da sociedade capitalista, como a primeira Revolução Industrial. Então a primeira Revolução Industrial, ela começa no final do século XVIII, mas ela não para por aí. Ela vai ter o seu auge no século XIX, que é o conhecido século da ciência. Aí, vou pular para outro slide, que eu havia feito. Aqui eu já começo a falar do início do século XIX. Então, só para a gente revisar o que vocês viram ano passado, no segundo ano do ensino médio. E tem o iluminismo, no século XVIII, que também serviu de base teórica para essa contestação, essa reclamação contra o antigo regime. Então eles trouxeram essa ideia de que a razão e a ciência eram fundamentais, eram importantes, e era um caminho para a liberdade. Então eles criticavam essas antigas estruturas sociais e econômicas que eram típicas do absolutismo. Então o absolutismo, que vocês começaram a ver no passado, ele vai entrar em crise, mais ou menos aí no século XVIII, por causa da ação desses movimentos iluministas, certo? E depois das revoluções que vocês viram, a Revolução Industrial, bem como a Revolução Francesa. Aí, o despotismo esclarecido foi uma outra alternativa que os reis absolutistas utilizaram para mesclar a sua autoridade monárquica absoluta com os ideais que estavam na moda, os ideais iluministas. E esse pensamento chegou ao Brasil, através do Marquês de Pombal, que foi um representante típico da monarquia portuguesa aqui no Brasil. Então ele tinha um governo forte, autoritário, ele era primeiro-ministro, certo? O D. José, e ele serviu aqui no Brasil, mas porém trouxe um governo administrado e bem eficiente para o Brasil. Aqui eu falo mais um pouco da administração do Marquês de Pombal. Veja que eu já estou relacionando aquele momento de revolução lá fora do Brasil, que a Europa vivia. Já estou começando a trazer o Brasil para a história, fazer uma revisão do que estava acontecendo no Brasil também. Então, uma das principais medidas que o Marquês de Pombal tomou quando chegou no Brasil, ele queria organizar a casa. Mas aí ele fez uma série de medidas que trouxeram muita repercussão na época. Por exemplo, ele expulsou os indígenas, ou melhor, perdão, jesuítas, que já estavam aqui desde o século XVI, há 200 anos naquela época. Então, ele tentou fazer umas reformas que, na verdade, nem sempre deram muito certo. Nós tivemos um feriado agora, quarta-feira, 21 de... ontem, né? Não, até ontem, 21 de abril. E muita gente não sabe o que é. Foi nesse contexto de crise do absolutismo e do sistema colonial no Brasil que emergiram várias revoltas, revoltas de caráter separatista mesmo. Ou seja, de separar o Brasil de Portugal, ou de criar uma república no Brasil, conjuração mineira e conjuração baiana. Conjuração mineira, também conhecida como inconfidência mineira, aconteceu em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. E aí a gente tem a imagem típica, clássica, do Tiradentes. Então, por isso que é feriado no Brasil. É um feriado instituído pela república para taxar o Tiradentes como herói nacional. Isso não é de agora, é do início do nosso sistema republicano. Então, na sequência, nós tivemos a conjuração mineira. O Tiradentes, como vocês sabem, foi um mártir. Foi tido como líder, por isso que foi esquartejado, condenado. E a conjuração baiana, na figura do Cipriano Barata. Tido como um ativo participante dessa conjuração na Bahia. São movimentos que estavam de acordo com esse processo de tomada de consciência nacional. Tipo, as pessoas, elas começaram a dar aquele estalo e pensam assim, poxa, por que o Brasil não pode ficar livre de Portugal? Isso não pode acontecer? Claro que pode. Então, eles já estavam recebendo esses ideais que vinham de fora. Os livros que entravam no Brasil eram ilegais. Não tinha livrearia no Brasil, não tinha prensa para fazer livro, muito menos jornal. Então, esse pensamento de fora, do iluminismo, principalmente, já estava entrando por vias clandestinas. O que eu acabei de falar para vocês, tá? Das escolas do liberalismo, a clássica e a fisiocrata. A era das revoluções, do final do século XVIII, que vocês já estão vendo. Essas revoltas partiram justamente desse contexto de contestação do absolutismo, independência dos Estados Unidos, que abriu tudo. os Estados Unidos se tornando uma república, a Revolução Industrial e a Revolução Francisa. Mas o Brasil como estava? O Brasil continuava sendo uma colônia, dominada por Portugal, um país repleto de analfabetos, cheio de escravos ainda, e que era proibida de produzir suas próprias coisas. Não podia ter indústria, não podia ter manufatura, então era tudo muito limitado. Aí, entra, no início do século XIX, uma figura muito importante para a história do mundo, não só da Europa, que é o Napoleão Bonaparte. Esse cara que vocês estão vendo aí, na maior pose, é o Napoleão. Melhor, era, que ele já morreu. Ele era francês, e ele causou um estardalhaço muito grande no início do século XIX. A França, recém saída da Revolução, Napoleão ajudou a França a se reestruturar, de certa forma, e no começo do século XIX, a França era top. Era um dos países que mais tinham, poderia militar, e competia diretamente com a Inglaterra, que era o país da Revolução Industrial. E, justamente por causa dessa competição, o Napoleão pensou numa ideia, assim, muito radical. Ele pensou, gente, vamos fazer um bloqueio contra a Inglaterra. Desse jeito, nós, a França, vamos conseguir ultrapassar a Inglaterra. Então, esse foi chamado bloqueio continental, instituído em 1806, com o objetivo de atrapalhar a economia da Inglaterra. Então, todos aqueles, todos os países que fossem amigos, aliados da França, não fariam mais comércio com a Inglaterra. Onde é que o Brasil entra aí? Tem um problema, gente, nisso tudo. O Brasil, na figura do rei Dom João, esse cara que vocês estão vendo na foto aí, o Brasil era muito amigo da Inglaterra. Inclusive, já haviam relações comerciais, desde o começo do século XIX. O problema começou quando Napoleão disse assim, Portugal, você vai ficar do meu lado ou não vai? Nós precisamos fazer esse bloqueio contra a Inglaterra. Mas aí, Portugal ficou numa zona neutra. Não disse nem que sim, nem que não. Portugal não queria romper as ligações econômicas que tinham com a Inglaterra. Então, foi que o Napoleão disse, tá bom, Portugal, você não quer fugir, você não quer me, não quer o mi, se a mim, então eu vou invadir o seu território. Então, o Napoleão ameaçou invadir o território português, e foi aí que o rei Dom João VI decidiu pegar tudo, pegar as bagagens, pegar os nobres, pegar a corte, e partir para o Brasil, sua melhor colônia na América. Então, veja, que decisão histórica, que decisão que mudou os rumos da história do Brasil e de Portugal também. Então, Portugal não aceitou o bloqueio da França, continuou amiga da Inglaterra e partiu para o Brasil. A família real portuguesa fugiu para o Brasil no final de 1807. Eles chegaram aqui no começo de 1808. Olha a distância, olha o tempo de viagem. Então, essa imagem aí corresponde ao dia da partida. Eles trouxeram, gente, muita coisa. Dinheiro, livros, móveis, tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar, eles trouxeram. Milhares de pessoas fugiram. Quem? Os pobres? Obviamente que não, né? São os membros das classes mais abastadas de Portugal. A corte portuguesa. Aproximadamente 11 mil pessoas embarcaram para o Brasil. Em 15 embarcações da esquadra portuguesa, 21 navios mercantes portugueses, e 4 navios de guerra ingleses que faziam toda a escolta. Eles chegaram em Salvador primeiro, e depois seguiram para o Rio de Janeiro em 1808. Essa viagem foi muito decisiva, tanto para os homens políticos, quanto econômicos do Brasil. Porque a primeira medida tomada pelo Dom João VI foi a abertura dos portos. A abertura dos portos às nações amigas corta esse privilégio que Portugal tinha em fazer relações comerciais com o Brasil e beneficia principalmente a Inglaterra. A Inglaterra, que é a nação amiga, começa a ter relações comerciais com o Brasil. Então, muitos produtos ingleses vão enxurrar o comércio brasileiro naquele período. Então, a abertura dos portos foi um passo muito importante para a independência do Brasil. Veja, em 1808, já tem um passo para a libertação econômica do Brasil. Então, o Dom João tomou outras medidas, além da abertura dos portos, como a organização de outros tratados e a criação do Banco do Brasil. Esse mesmo que a gente conhece hoje, amarelinho, Banco do Brasil. Surgiu em 1808. Claro, já falei uma vez, tá? No próprio século XIX, mas ele existe até hoje. O Banco do Brasil. Esse é outro conceito que, para vocês, gente, é muito importante para o Enem. É o conceito de patriarcalismo. Você pode utilizar em redação, lembre que contextualização histórica, alusão histórica, vale muito para o Enem. Então, você pode utilizar esse conceito, tá? Do Gilberto Freire, importante sociólogo brasileiro. Ele fala de um patriarcalismo rural, que vivia nas cesalas, nas casas vivantes das fazendas, mas que, com o século XIX, com o desenvolvimento das cidades, a urbanização, essa aristocracia rural passa a morar nos sobrados das cidades e o seu poderio vai diminuindo. Quem foi no aluno de sociologia no primeiro ano, dessa turma, viu. Eu falei muito desse patriarcalismo. Falei que era uma família nuclear. Você tem pai, mãe, filhos e agregados nessa família. Afilhados, etc. Primo, tio. Então, é um conceito muito importante para você que vai fazer o Enem. É o conceito de patriarcalismo. Grave bem esse conceito. Porque, por exemplo, você pode falar em que ainda hoje a sociedade tem traços patriarcais. Muita coisa mudou, mas ainda é. Por exemplo, o que o homem manda em casa, o homem tem que prover a família. E isso ainda é um resquício desse patriarcalismo que o próprio Gilberto Freire fala. Ao mesmo tempo que essa libertação econômica com a abertura dos portos aconteceu, outras coisas importantes no âmbito social e intelectual aconteceram no Brasil. A corte, que era o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, se modificou drasticamente. O Rio de Janeiro começou a ser uma cidade mais cultural, mais cosmopolita. O primeiro jornal do Brasil começou a ser publicado, mas não no Brasil, mas sim na Europa, em Londres. E depois nós começamos a ter a circulação de livros e de ideias aqui no Brasil. Então, de repente, o Rio de Janeiro, que tinha 50 mil pessoas, vê aquele monte de gente chegar e, de repente, 100 mil pessoas passaram a morar na capital. O Rio passa a ser uma cidade centro, corte do Brasil. receberam esses estrangeiros, cientistas, imigrantes, viajantes, etc. Nós temos aí a atuação da missão artística francesa, com o Debré e o Taunay, que são os dois principais pintores que registraram a nossa paisagem e os nossos hábitos. Essa pintura do Debré mostra basicamente o que seria uma família patriarcal. mãe, pai, os escravos. Observe que esses escravos de casa já têm uma roupa melhor, mas mostra basicamente o que eram a rotina da família patriarcal brasileira. Então, esses franceses vieram para cá justamente para retratar esses hábitos da corte carioca. Então, isso é muito importante. A adoção de um sistema burguês, um estilo de vida, a burguesia, gente, uma classe social que surgiu no final da Baixa Idade Média, mas que nesse momento, no início do século XIX, ganhou muito poder, principalmente com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a revolução da burguesia e esses modelos da França deveriam ser adotados pelos brasileiros. Então, o hábito de tomar chá, o hábito de passear à noite, hábito de tocar piano, eram hábitos importados de fora, não eram hábitos tipicamente brasileiros, fumaram charuto, por exemplo, e até ler um livro, ler um jornal. Então, houve uma transformação muito grande dos hábitos, principalmente na corte no Rio de Janeiro e depois que foi se espalhando para as outras províncias do Brasil.